Pessoal, vídeo aula do bolinho de carne, tá? Então os ingredientes que vai no bolinho de carne, coentro, sal, alho, óleo, carne, né, que é o principal, tá? Pessoal, ó, vocês estão vendo aí nas vídeo aulas, ó, o valor que eu paguei, tá? Tô mostrando o valor e a quantidade que vai dar de salgados pra você ver a rentabilidade que dá o meu treinamento, tá ok? Ó, a ginomoto, chimichurri, a farinha, um sazão de picanha e o colorau, tá? Esses aqui são os ingredientes que a gente vai preparar, simples, objetivo, tá? E a gente vai dar o ponto com a farinha lá, você vai ver a liga pra passar na modeladora. Ou fazer manual, tá ok? Sensacional, pessoal, não perde nenhuma dica aí. Início do preparo, tá pessoal? Ó, a gente vamos colocar, ó, só o suficiente pra gente dourar o alho, tá? Por quê? Porque se você pegar uma carne que não, que seja, tem um pouco de gordura, você vai ter dificuldade pra dar o ponto, tá? Então, toda vez que eu compro, eu compro palheta ou a 100, pessoal. Porém, eu observo e peço que seja o mais magro possível, tá? Tem açougueiro que já me conhece aqui, ele já vai lá e tira toda aquela camadinha de gordura, me dá só a carne, tá? Vocês vão ver aí que a carne fica realmente quase zero de gordura. Ó, uma colher e meia de alho. A gente vamos colocar duas colheres de colorau. Ó, uma, duas. Ok? Ó, o alho dourando com colorau, tá? Com aquela quantidade de óleo suficiente pra dourar o alho, ó. A gente vamos despejar os três quilos de carne aqui, ó. Ok? Ó. Aí, pessoal, que eu falei pra vocês a carne, ó. Quase não tem nada de gordura, ó. Zero. Tá? Bem bacana, moída duas vezes, né? Pra ficar certinho pra passar na modeladora. Tá? Aí agora a gente vamos refogar a carne aqui. Deixar evaporar bastante aquela água, né? Que ela solta, tá? E aí a gente já volta pra mostrar pra você. Ó, já tá começando a evaporar a água, ó. E ele solta a água bastante, tá? Aí aqui a gente vamos abaixar o batedor. Vamos ligar na velocidade média pra poder misturar a carne, tá, pessoal? Ó, meio bacana. A gente vai homogenar toda essa carne. Olha lá aí. Aí eles vão frio. Eles vão... Ó, liguei o batedor, né? Aí agora vamos esperar refogar um pouco, ó. Eu dou uma parada. Ó. Então eu pego a colher. Pego a colher e vou... Ó, deixo ligado bem levinho. Vem devagar. Ó. E vou quebrando os grominhos da carne, tá? Ó. Pessoal, vou deixar dourar mais um pouquinho, ó. Ó, pessoal, muito, muito rápido, né? Ó, já tá quase toda a carne. Já pré-cozida, tá vendo, ó? Só vou quebrando os gruminhos que tá um pouquinho maior, ó. Aí vocês vão ver como que eu vou dar pronto nessa carne aqui. Pra dar a textura... Como que ela tá com muito líquido ainda, tá vendo, pessoal? Ó. Vai virar o batedor. Vocês vão observar, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, tá com bastante líquido ainda. Então eu vou ter que deixar ele evaporar um pouco mais. Consequentemente, ele já vai dourando a carne, ó. Pessoal, aqui ainda não tem tempero, tá? O único tempero que tem aqui é o... É o... É o alho, tá? O único tempero que tem aqui dentro. O alho, colorau e o óleo. Então o tempero ainda a gente vai preparar pra jogar aqui dentro. Vocês vão ver que é bem bacana. Ó. Ó. Vamos ao preparo do tempero da carne. Dois litros de águas. Dois litros de água. Eu vou colocar uns 600 ml aqui. 500 gramas de farinha. Ok? Eu vou jogar aqui dentro. A carne sempre é uma colher de sopa pra cada quilo de carne. Tá, pessoal? Dá certinho, ó. Uma. Duas. E três. Você vai usar um caldo quinoa. Meia colher de aginomoto. E uma colherzinha. Ó. Meia colher também de chimichurras. É o suficiente, tá? A gente vamos bater. Vou colocar um pouco de água. Pessoal, agora... Pessoal, todo esse ingrediente aqui vai lá pra dentro da panela, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui a carne, ó. Já tá refogadinha. Ok? Ó. Agora vai vir o restante da água. Ó. Ó. Pessoal, agora vai o restante da água todinho, tá? Os dois litros, ó. Ó. O fogo tava no baixo. Eu vou aumentar o fogo. Ok? Ó. Fogo no alto. Vamos aumentar a potência do batedor. Tá? Agora é só deixar da queimosidade aí. Vamos ver como vai ficar. Pessoal, eu usei 200 gramas de farinha, né? No litificador. Porém, o meu recheio, ele fica um pouquinho mais firme, tá? Tem gente que gosta de pastoso, tá? Então ele tá fervendo, ó. Agora é a hora que eu vou dar o ponto nele, ó. Eu usei 200 gramas no litificador. E aqui a gente vai utilizar 250 pra dar o ponto, ó. Ó. Eu até derramei um pouquinho fora. Faz parte da aula. Ó. Agora sim vai chegar no ponto que eu utilizo, ó. Aí tá virando um patê, tá vendo? Então foi 200 gramas no litificador junto com a água. E mais 250 aqui. Então foi 450 gramas pra 2 litros de água e 3 quilos de carne. Agora é só deixar dar o ponto, pessoal, ó. Tá bem bonito, né? Cremoso, ó. Depois a gente vai esticar ele na mesa. Esticou ele na mesa, pessoal? É só esperar esfriar. Vocês vão ver que vai virar uma pasta, tipo um hambúrguer. Fica bem bonito mesmo. Vocês vão ver, ó. Ó. Tô deixando mostrar direitinho pra vocês verem, ó. Aqui não vai ficar gruminho de farinha, nem nada. Tá vendo, ó? O fogo ainda tá ligado, tá, pessoal? Não pode desligar o fogo, não. Enquanto você não vê que deu ponto, você não desliga, não. Ó. Agora vamos desligar o fogo, ó. Ó. Desliguei o fogo. Aí ele vai começar a evaporar a água, né? E eu vou esticar a sua mesa, ó. Vamos lá. Eu coloquei aqui já, ó. Olha que bacana, ó. Bem cremoso, né? A gente vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir todinha aqui. Aí eu vou ligar meu ventilador, que é minha auxilia. Ó. E a gente vai esperar ele esfriar bem, que ele vai virar uma pasta aqui. E aí a gente vai conseguir modelar ele. Fica bem cremoso dentro do salgado. Pelo menos os meus clientes, todo mundo gosta, tá, pessoal? Então, eu acredito que vai ser um sucesso aí pra vocês também, tá? Aí depois eu vou pesar pra vocês verem quanto que ganhou aqui esse recheio, tá? Foram 450 gramas de farinha e 2 litros de água. Marquinho, eu vou usar menos água. Tudo bem, você usa menos água, não tem problema não. Aí você coloca... Você vai colocar a quantidade de farinha Pra você obter uma pasta cremosa com a carne, tá? Não altera o sabor da carne, tá, pessoal? Diferente da soja, né? Tem gente que usa soja e eu não aconselho, tá? Salgados tem que ser com os recheios originais, tá? Carne é carne, frango é frango. Vocês viram aí, né? Todas as videoaulas. Eu nunca alterei nenhum dos sabores, tá? Então é tudo natural e tudo original, tá? Queijo é queijo. A mussarela dá o melhor que tem. Tá? Não é por causa da videoaula não, tá, pessoal? Se vocês vêm aqui na minha loja Constatar, quem já estudou aqui comigo Tá de testemunho, tá? Vai confirmar que a única mussarela que eu uso É a da melhor, tá? Então agora é só aguardar aqui Pelo menos uns 20, 30 minutinhos Ele esfriar, tá? Por completo Aí depois a gente vai pesar pra vocês... Então agora a gente vai pesar pra hora da verdade Hora da verdade, pessoal Olha que bacana que fica, tá vendo? Não falei pra vocês que vira tipo um hambúrguer, ó Parece que ficou muito mole naquela hora, né? Mas não fica não, tá? Fica bem pastoso, ó E aí depois a gente vai colocar na modeladora Vai passar direitinho, vocês vão ver Ó Eu vou pesar agora, pessoal Vou pegar aqui a vasilha Ok? Ó A gente vai pesar Ó Tá zerado Lembrando que a gente comprou 3kg de carne, tá? A gente compramos 3kg de carne A R$27,00 o quilo Tá? Ó Ó Vamos ver quanto que a gente ganhou nesse recheio aqui Tá? Pra vocês verem o que eu falo Eu mostro, né? Então não tem que ficar guardando segredo não, tá, pessoal? Se você fizer treinamento Tem que ser treinamento na íntegra Ó Arrar tudo aqui Pra vocês verem aqui Não vai Mostrando pra vocês aqui Todos os meus recheios Você viu? Quase todos os meus recheios Só não de queijo, né, pessoal? Porque de queijo não dá pra você excluir nada Né? Você ganha... Você ganha peso, tá? Você ganha volume Todos os meus recheios Pessoal, ó Vamos lá Agora é a hora da verdade, ó 4kg 329 Tava zerada a balança Tá? Que eu já tinha tirado a tara do... Do pote Então a gente ganhou um quilo 329 A 27 reais o quilo Né? Então a gente ganhou quase Mais do que 30 reais, né? Então bacana, né? Nenhum recheio só E esse 30 reais a mais E um quilo e pouco Nós vamos fazer muito... Ó, pessoal Vamos lá Configuração da máquina Pra bolinho de carne, tá? Então o molde de três dedos, né? Vou tirar uma aqui pra vocês verem, ó Ó Só deitar ele, né? Ó, molde de três dedos Tá ok? Pessoal Nas videoaulas Eu não tô ensinando a montar a máquina Porque a gente... Ó, pessoal Nas videoaulas eu não tô ensinando a montar as máquinas Porque vai ter a videoaula aí, né? Se você voltar Você vai ver que... Pessoal, na videoaula vocês vão ver que Eu monto a máquina Em todas as configurações E desmonto a máquina Tá ok? Ó É ao vivo, ó A Vânia tá fritando Tá bom, pessoal? Então vamos lá Eu vou montar a configuração da máquina Pra bolinho de carne Aí eu vou usar o bico 4 Eu vou usar o bico 4 De massa E o 1 de recheio Tá ali, ó Tá ok? A gente vai preparar aí Pra poder passar o bolinho de carne Pessoal, agora é a hora de passar O recheio de carne Ok? Recheio de carne Ó, a carne já tá no jeito ali, ó A gente vai dar o início aqui Tá? Primeiro passa o recheio Né? Então a gente vamos apagar aqui Se for de potenciômetro, pessoal É só desligar Tá? Agora aqui, ó A gente já tem um total De 8.577 salgados Ó, vou ligar o recheio Ok? O recheio chegou ali, ó É só parar Agora eu vou ligar o botão da massa Ó, vai descer a massa Desceu a massa, para Tira o excesso Liga todos os botões Pessoal, se for potenciômetro Massa ligada Molde 99, você vai colocar no 9 Tempo de parada 8 Pessoal, o tempo de parada é que você vai controlar a gramatura Então o meu 8 aqui, não é o 8 na máquina não O 8 na máquina seria 80, tá? Então você vai regular conforme você precisar O recheio no 30 Você vai colocar no 3 O total já de salgados 8.577 produzidos Nas videoaulas Tá ok? Tá ok? Vamos dar início aqui? Ó, desceu com o recheio A gente vai parar ele fechado Para poder tirar todo o ar Ó, primeiro Parou Travou A gente espera uns 5 segundos Uns 10 Aí pessoal Pessoal, começou a descer os salgados Ó A gente vai pegar uma aqui para vocês verem Olha que coisa mais linda Sai com algumas rebarbinhas, né? A minha máquina já está precisando de fazer Talvez uma regulagem Mas olha que coisa mais linda Vou pegar a balança para vocês verem Pessoal, vamos tirar agora a teima Vamos ver quanto que está pesando os bolinhos Ó 20 gramas Ok? Ó 3 20 40 Pessoal Deu errado aqui, peraí Viu como que oscila bem pouquinho? Quando você mantém o peso certinho aqui ó De massa E de recheio Vamos pegar mais recheio aqui ó Vamos abastecer só o suficiente, tá pessoal? Não tem necessidade de lotar a cuba De um lado e de outro Ó Abadinho desce perfeito Bacana Ó pessoal Como eu coloquei o peso Eu até abaixei um pouco ó O tempo de parada Tá vendo? Aí você vai controlando Só no tempo de parada Não tem segredo nenhum Tá ok? A máquina Quem tem que estar com o controle é vocês Não ela de vocês Né? Você perdeu o controle Vai lá no tempo de parada Regula E verifica a gramatura Ó Vai lá e verifica a gramatura Ó Dezenove Vou pegar mais um aqui ó Ó Quarenta Tá vendo? Então dá certinho Não tem como errar Essa foi a videoaula do De carne Tá? Aí ó Subiu Você vê que vai fazer túnel Ó Aqui tá rodando direitinho Ali começou a rodar direitinho Ó Você vê que vai fazer túnel pessoal Só abaixar Tá? Não precisa de Empurrar Correr risco de machucar a mão Nem nada Tá ok? Pessoal Vamos lá ó Mais uma dica na aula aqui ó Do bolinho de carne Mas vocês viram que Em todo o período das videoaulas Eu trabalho com uma bandeja embaixo Tá vendo? Economiza muita farinha pessoal Muita Mas muita mesmo ó Vocês vão ver que na hora que a gente desembalar Ainda vai bastante farinha Tá? Aí eu descarto Não tem jeito Mas aqui a economia é muito grande Tá? Então fica uma dica aí Pra vocês comprarem uma bacia grande Ó E armazenando ali ó Fica bem bacana Ok? Aí a gente finaliza Bolinho de carne Ó Acabou E acabou Aí pessoal ó Finalizado Os bolinhos de carne Tá ok? Muito bacana né? Ó Mais uma produção finalizada Dos bolinhos de carne E aí E aí Obrigado.